Atenção para o toque de 5 segundos Bom pessoal, estou aqui Paulo Afonso Aqui é o balneário da Prainha É um dos muitos Complexos que tem aqui Na beira do rio Eu vou entrar num deles aqui Só para dar uma olhada Vou entrar nesse aqui Que é o rancho do Carioca Boêmio Mas tem outros Eu achei esse aqui um pouco mais Adequado Então Carioca Boêmio Carioca Boêmio é o nome? É Carioca né? Rancho da Carioca Rancho da Carioca Pessoal, Rancho da Carioca Então aqui é legal Pessoal toma banho aí? Sim Deixa eu dar uma olhada Como é teu nome? Hélida Só falar com a Hélida aqui É recepcionista Vou dar uma olhada aqui Então olha Aqui é um restaurante também É um complexo de Para banhos E é também um restaurante Aqui nós estamos na área do restaurante Ainda não é meio dia Mas já tem bastante gente almoçando Valeu 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 Ah Tem bastante gente almoçando aqui Mas tem Eu entrei numa área Que é área bacana De bacana Certo? Aqui não é para qualquer um não Ali tem a parte da praia Estão melhorando aqui a coisa Certo? Mas tem outros ali Eu acho que os dali São mais povão Sabe? Porque Aqui é mais É Requintado É Aqui é o velho Chico Ó E o Rio Muito show de bola Eu acho que eu vou vir aí Para um desses lugares aí Vou tomar um banho Certo? Para aquele lá Que eu estou vendo ali Tem uma A nesga de 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 praia Melhor Certo? Muito show de bola Vou tomar um banho aqui no velho Chico Certo? E Como diz Ó Não é assim aquela coisa aqui Digo Ó meu Deus Como é bonito Como é lindo Que é ainda assim Meio improvisado Né? As coisas aqui Algumas coisas são muito top Mas da parte da beira do rio Sabe que rio É Tem uma fluência assim Ele sobe e desce Com a maré Então Não dá para poder Ter assim Aquela Aquela infraestrutura 100% Aqui Ó Com o rio cheio Toda essa área aqui Onde nós estamos Ela fica inundada Certo? A água sobe até aqui Então Hoje O rio está um pouco vazio Aí tem aquelas algas Mas essas algas Elas Flutuam Ó Com a água do rio Sobe Talvez chegue aqui Nessa parede Certo? Aí talvez Fique até melhor Para tomar banho Porque é uma área Mais limpa Certo? Mas A coisa aqui Funciona assim Ó Ali temos Nosos restaurantes Aqui tem outros complexos Ó Mais lá na frente Mais lá na frente Eu vou lá Para o dali Porque lá adiante Onde está aqueles Guardaçóis vermelho Que lá é onde eu acho Que está melhor Vou só tomar um banho Porque eu também Não posso mais gastar muito não Porque Já gastei muito Nessa viagem Valeu Valeu Fui Bom pessoal Essa área aqui Parece ser a área Mais Top Como diz Mais top Não Mais povão Entendeu? Tem vários complexos Que tem aqui Ao longo da Da beira do rio E é a praia do pessoal Que vem aqui Para É O Paulo Afonso Entendeu? Então eu vou Estou me dirigindo Ali para um local Que eu vi Que a areia É mais limpinha Certo? Mas é ruim A gente andar sozinho Porque às vezes Por acaso Hoje eu estou com vontade De tomar um banho Nadar um pouco Aqui no Velho Chico Certo? Dar um mergulho E aí você fica Sabe Naquela Um monte de coisa Carregando um monte de coisa Carteira Dinheiro Chave Do carro Certo? E mais É Celular E telefone Aqui rola Muita coisa Muito barraco Muitas barraquinhas É É uma praia Top, né? E É a praia Que tem aqui Não adianta Estar aqui O lugar mais próximo Do mar É em Aracaju Ou Salvador Então eu tenho Que fazer aqui É o seguinte Eu tenho Que ir para o lugar Mais Tranquilo E eu não posso Gastar mais Não posso usar Infraestrutura Para gastar Eu tenho que botar Minhas coisas aqui E ter cuidado Que ninguém mexe Certo? É isso que eu vou fazer Bom dia Bom dia Olha o pessoal aqui Curtindo a prainha Daqui de Paulo Afonso Eu sou da Cola Coração Comboza É Eu viajo Eu viajo Por aí Faço Tour Entendeu? Aí Filmo Pernambuco 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 É Eu sou Cearoca Sabe o que é um Cearoca? Cearoca? É o cara Que nasce em Fortaleza Mas vai pro Rio E fica lá a vida toda Entendeu? É Misturou Minhas filhas Tudo são de lá Minhas filhas Neto Parece que aqui É o lado mais Mais limpo Mais tranquilo Para criança É Eu vou Vou tomar um banho No Velho Chico Que é de lei Passar por aqui E não tomar um banho No Velho Chico Bom pessoal É isso aí Vamos em frente E atrás vem gente Vocês acabaram de ver Um grupo de turistas Aqui na Na prainha E É isso aí Beleza Pessoal Bom dia Aqui Atravessando a ponte Sobre o Rio São Francisco Saindo da cidade De Paulo Afonso Tive duas noites Muito boas Lá na praça Certo Nem gravei o nome Da praça Porque É tão fácil De achar Que Você saindo Da ponte Atravessando o rio E indo direto Do centro da cidade Você passa por ela E aqui vocês estão vendo O Rio São Francisco De um lado Do outro De duas margens Atravessando a ponte Aqui o rio é bem largo Bem, bem largo mesmo E como aqui não pode passar De 60 quilômetros Não tem fiscalização eletrônica Eu tô nos 60 quilômetros Vou encerrar por aqui Já nem tomei café Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto